Minuto Touro de Ouro com Pablo Spayer Hoje o principal índice da B3 da Bolsa Brasileira teve um dia bem volátil Começou em queda forte, refletindo a queda vinda da Europa, a queda da Bolsa Americana Depois foi melhorando e acabou, ficou em alguns momentos no terreno positivo Mas acabou no terreno negativo, porém acima dos 99 mil pontos O principal índice da B3 terminou aos 99 mil e 54 pontos, com 0,3% de queda Os investidores ainda estavam digerindo o banho de água fria que o secretário do Tesouro Americano deu na gente ontem Ao dizer que o pacote de estímulos não ia ser aprovado antes das eleições dia 3 de novembro Quando de repente o medo do coronavírus voltou a tomar conta da Europa inteira As Bolsas da Europa arrancaram e terminaram em queda forte Terminou hoje, as Bolsas Europeias terminaram com 2,5% de queda Devido aos receios dos impactos econômicos Que a nova onda de restrições, de confinamento, de isolamento social na Europa Pode trazer para as economias O impacto econômico pode ser forte Para vocês terem uma ideia, os casos de coronavírus dispararam na Europa A França impôs toque de recolher A Inglaterra vai impôr toque de recolher Alemanha, Itália, República Tcheca tiveram recordes de casos Portugal decretou estado de calamidade pública Hoje os europeus acordaram assustados Mas além disso, na Europa tem outro assunto Você tem o Brexit O Brexit está a ponto de acontecer Está chegando na reta final E não tem um acordo da zona do euro e o Reino Unido Então, os investidores querem saber Aliás, hoje começou a reunião de cúpula da União Europeia Que vai durar dois dias E o Brexit vai ser o assunto principal Todo mundo quer saber Inclusive o Reino Unido e a União Europeia E a cúpula e os investidores Se o Reino Unido vai sair da zona do euro Vai fazer esse divórcio com ou sem acordo comercial É muito importante Tem trilhões de dólares em jogo E todo mundo está curioso É claro que as restrições sociais E os casos de coronavírus Vão estar na pauta da cúpula da União Europeia também Só que durante o dia Para assustar ainda mais os investidores Lá nos Estados Unidos Toda quinta-feira Saem os dados do seguro-desemprego E hoje os dados vieram acima do esperado Mostrando que a economia ainda está machucada Ainda está demitindo muita gente Lá nos Estados Unidos E isso assustou E as bolsas tremeram nesse momento Porém, durante o dia As bolsas foram melhorando E acabaram fechando lá nos Estados Unidos Quase do zero a zero A bolsa aqui no Brasil 0,3% de queda O forte foi lá na Europa Aqui no Brasil Hoje começou Vai começar agora A CSN vai soltar o resultado Depois que a bolsa fechou Vai começar a temporada de resultados Então, diversas empresas vão começar a anunciar os seus resultados No Brasil, as ações que mais ajudaram a bolsa Foi CSN Que vai soltar o resultado agora Todo mundo na expectativa do resultado As ações subiram com força Todo mundo otimista com o resultado que deve vir E JBS ainda refletindo o acordo que a empresa fez Com o Departamento de Justiça Com os Estados Unidos Ontem O dólar teve um caminho muito parecido com a bolsa Só que ao contrário O dólar é correlacionado negativamente com a bolsa aqui Ele abriu em alta forte O que é ruim Que nem a bolsa abriu em baixa forte O que é ruim E depois o dólar foi melhorando Mas acabou Terminou cotado aos R$ 5,61 Com 0,3% de alta É isso aí por hoje Eu sou o Pablo Boa noite e até amanhã Minuto Touro de Ouro Com Pablo Spayer